Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou bem graças a Deus Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui, tá bom? E no vídeo de hoje pessoal, eu vou sair um pouco da rotina Vou gravar um vídeo um pouco diferente para vocês Eu estou saindo da fazenda agora, agora é 6h15 da noite já E eu estou indo para a cidade, amanhã eu vou levar o meu pai para consultar Porque o meu pai tem 88 anos e ele tem Alzheimer Então ele precisa de cuidados, precisa de a gente estar levando ele no neuro Cada 6 meses, eu levo ele no neuro, acompanhando ali E depois à noite, eu e minha família, a gente vai até uma cidade aqui chamada Diamante do Norte Tem parentes da minha esposa lá, a gente vai fazer uma visita para eles Que vai ter um chá de bebê, alguma coisa assim lá da prima da minha esposa E a gente vai lá aproveitar, passear, ver a família, tá bom? Aí eu vou estar gravando para vocês aí um pouco de todo esse percurso E para você que está chegando agora aqui no canal Ainda não é inscrito e gosta de vídeos assim Então eu te convido a se inscrever aqui no canal Aproveita e já ativa o sininho aí, na opção todas para não perder nenhuma novidade aqui Tá bom? E já estamos a postos aqui O borrachudo está me pegando aqui Tá aqui Vou mostrar para vocês aqui A minha esposa está aqui E... Olá Nossa netinha Isabela, tudo bem Isabela? Sim Vamos passear hoje? Sim Aê E ela está ali no celular, ó Olha lá, assistindo o desenho Vamos, pessoal Deixa eu fechar aqui a porta Põe os cintos Bora lá então, né Deixei o Valdir aí no comando E... Aqui na fazenda, pessoal A gente sempre tem um dia do mês Para a gente poder ir na cidade Pagar as contas, fazer compra, né Então, esse dia de amanhã já é um dia assim Da minha folga, né Para eu resolver os meus problemas Tá bom? Então A gente vai para uma breve vinheta Já que a gente volta com o vídeo aí para vocês Nossa, tá gelado aqui, né Vou desligar esse rádio O rádio Desligar o rádio, não é o ar A gente deixou Olha o tanque que pegou ela, ó Entrou o pernilongo aqui Com a porta aberta Tá bom Bora então Tá 27 graus lá fora Até que não está tão quente Já deixei Já deixei tudo no jeito Caramba, minha garrafinha de café caiu Já deixei o gado tudo no jeito Tudo certinho Para eu poder estar saindo hoje de tarde Botar o cinto aqui Botar o cinto aqui Se não Não para esse barulho Botar o cinto aqui Botar o cinto aqui Botar o cinto aqui Botar o cinto aqui Olha aí, pessoal Os garrotinhos aí Que a gente fez o procedimento neles, né Aquele lá é o da mão quebrada Que está engessada E o marronzinho ali É o do pé Mas, ó Tá bem aí, ó É pessoal, a chuvarada tem Tem estragado Muita roça As curvas de nível aqui Da usina, ó Estourou Já arrumaram Aí estourou de novo Aí vieram da autoarrumadinha de novo, ó Mas fizeram aí Uma gambiarra, hein Se der outro toró Vai estourar de novo Que as curvas estão cheias Cheias d'água E a impressão que eu tenho É que eles vão Plantar soja aqui nessa área Neles arrancaram a cana E vão plantar soja Aí plantaram uma forrageira aí, ó Pra fazer cobertura, né Um montão aí de cama de frango Ali, ó Aí não arrumaram ainda aqui, ó Pra mim e pra minha cidade Eu tenho duas opções Ou eu vou pra cá Pra direita Ou pra esquerda Pra esquerda É mais longe Só que a estrada Tá melhor Eu vou aqui pela direita É mais curto Às vezes Passaram A patrol Na estrada, né Vamos ver Aqui é um pedacinho De asfalto Depois é terra De novo Estamos descendo Uma ribanceira Aqui Aqui já não é asfalto Lá na frente É asfalto Lá na subidinha Lá na frente Lá na frente É ae Lá na frente É ae É ae É ae Vamos ver Ribeirão, Água Nova Quer ver? O asfalto é ali na frente O asfalto aqui, mas é só um trechinho Ali na frente já é terra de novo Até lá na BR Tem 28km da minha casa na cidade Uns 8km é asfalto, o resto é terra Aí a asfalto acaba ali Agora anda aqui para o lado do terra Para apagar a regadeira, estava mexendo aí hoje A estrada está ruim, uma buraqueira Aquele Unim está na minha frente Ele faz horas e eu não estou conseguindo nem chegar perto dele Não dá para andar já Muito buraco Rapaz, quem que pega o Unim? Nessa estrada Ele vai indo ali Ai, que buraqueira danada Já estamos chegando na BR Chegamos no asfalto Aí O Unim com certeza vai reto E eu vou para a esquerda Eu vou aqui sentido Maringá Passar um viaduto agora E agora vou pegar a BR 376 Deixa o caminhão passar Deixa eu ir devagar aqui, burizada A BRF está ali na frente E agora eu vou pegar a BR 376 E eu vou entrar aqui mesmo nessa passarela e essa entradinha aqui tá ruim e a buraquilha da nada é eu tô perdido aí o seu atemar é você sei lá tá perdido ali E aí o pessoal tô chegando já na casa da minha netinha e ali é de frente com o domínio é muito bem pessoal cheguei aqui na casa da minha filha mais nova é porque ela pediu um favor para mim pediu que eu levasse as cachorrinhas dela no pet hoje para tomar banho né e olha aí a luna e a zoe vão tomar banho agora né zoe aí pessoal deixou ele lá porque hoje o dia é corrida abraço também para Sônia Farias eu não sei de onde ela é ela não comentou aqui mas Sônia muito obrigado também aí por estar assistindo os vídeos por estar comentando tá bom um abraço também para o meu amigo Cláudio Clarete lá de Lavras Minas Gerais que está em todos os vídeos comentando Cláudio muito obrigado abraço para você aí tá um abraço também para Nana Alves eu não sei de onde ela é então Nana diga de onde você é aí tá para a gente saber abraço para você abraço também para Maura Helena tá em todos os vídeos também Maura muito obrigado Deus abençoe tá e um abraço também para Maria Inês ela é de São Luís no Maranhão ô Maria Inês muito obrigado que bom que você tem gostado do meu vídeo lá sobre a castração daquele boi lá tá bom eu fico feliz que vocês tenham gostado é um abraço também para Sara Rossi não sei de onde ela é muito obrigado Sara por estar acompanhando aqui o canal tá e um abraço também para o Mário Minarini que também não sei de onde ele é Mário muito obrigado pela companhia aí tá bom é um prazer muito grande ter a companhia de vocês aí e muito obrigado a cada um de vocês que está acompanhando o canal eu sei que 45% das pessoas que estão assistindo os meus vídeos eles assistem pela televisão e pela televisão lá é mais complicado para comentar né precisa fazer um login lá no celular para poder comentar né então fica mais difícil mas a todos vocês que estão assistindo aí tem gente até que não gosta de comentar mas assiste, dá um like Deus abençoe vocês também tá vocês também são muito importantes aqui para mim né para o meu trabalho aqui no Youtube tá e que Deus venha retribuir a cada um de vocês aí essa gentileza né de estar assistindo de deixar o like né de comentar tá bom só Deus mesmo para retribuir a vocês né e eu tô pensando pessoal tem pedidos aí no canal de eu postar mais vídeos por semana fica muito difícil para mim né porque eu não tenho todo esse tempo para ficar gravando todos os dias e para editar um vídeo demora né então eu pensei assim de poder fazer um vídeo mais curto né pelo menos um pouquinho do meu dia e postar vamos ver se eu vou conseguir aí eu pensei também de criar um grupo de membros né o que vocês acham da ideia aí se eu criar ali um grupo de membros e postar um conteúdo exclusivo para vocês né eu pensei assim de criar um grupo de membros e aí vocês pagam uma taxinha lá por mês e eu uma forma de me ajudar né eu preciso da ajuda de vocês e aí eu posto aí é assim coisas mais é mais privadas né é coisas que eu não mostro aqui no canal aí eu vou mostrar para esse grupo de membros o que vocês acham da ideia aí comenta aí tá é muito importante o comentário de vocês aí até porque para a gente melhorar o canal tá bom abraço Deus abençoe a cada um de vocês pela companhia meu muito obrigado e se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal e gostou então eu te convido a fazer parte dessa família venha para o canal Momento Agro você também se inscreve e aproveita e ativa o sininho na opção todas para não perder nenhum vídeo novo aqui tá bom se gostaram deixa aquele like lá que isso me motiva demais a continuar tá bom abraço a todos fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser portanto pessoal essa viagem de hoje eu gravei bastante coisa né então vamos ver quanto tempo vai dar esse vídeo conforme foi eu divido ele em duas ou três partes né tá bom e aí eu posto na sequência para vocês aí tá beleza tchau 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 tchau